Solta a batida, Adriana! Acende a luz! Acende a luz! Acende a porra dessa luz, caralho! Hoje tem rodeio, a parada tá lotada Um bando de babacas, senta a dor na arquivagada E os cabóis tão asquerosos, se achando mó gostoso Preparado pra fazer, seu tratado vergonhoso Sou longe, tô aberto, a capa logo pros cabóis Que venceu assaltou, venceu e pega o bumboboy Porra, cabóis! Sai do ombro do cavalo, tem tanto lugar melhor Pra você roçar seu rabo! Porra, cabóis! Sai do ombro do cavalo, tem tanto lugar melhor Pra você roçar seu rabo! Porra, cabóis! Pô, 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 cowboy Pô, cowboy Vai pra puta que pareó Pega no meu rabo Pega na minhas tetas Pega no meu chifre, no edinho e na buceta Pega no meu rabo Pega na minhas tetas Pega no meu chifre, no edinho e na buceta Pega no meu chifre, no edinho e na buceta Preparado pra fazer seu trabalho vergonhoso Sou longe e tô aberto a tá falando dos cabóis Em vez de lançar o couro, venceu e pega o bumboboy Porra, cabóis! Sai do ombro do cavalo, tem tanto lugar melhor Pra você roçar seu rabo! Porra, cabóis! Porra, cowboy, vai pra puta que pariu, filho do orégua Pega nas minhas tetas, pega no meu chifre, no edinho e na buceta Pega no meu rabo, pega nas minhas tetas, pega no meu chifre, no edinho e na buceta Porra, cowboy, sai do lobo do cavalo, tem tanto lugar melhor pra você roçar seu rabo Porra, cowboy, sai do lobo do cavalo, tem tanto lugar melhor pra você roçar seu rabo Porra, cowboy, porra, cowboy, porra, cowboy Vem com minha mãe que ela é mais gostosa Pega nas minhas tetas, pega no meu chifre, no edinho e na buceta Pega no meu rabo, pega nas minhas tetas, pega no meu chifre, no edinho e na buceta